Um grande amor Não nasce assim da noite pro dia É necessário viver juntos Algumas tristezas Dificuldades Ou alegrias Porque a gente Pra viver um grande amor Necessita conhecer Cada atitude Cada gesto Compartilhar também a dor Só uma vez a gente ama Outras vezes ama Já vi tanto amor de cama Que nem toca o coração Só agora eu aprendi Precifitei Sem saber que estava errando Nem esperei você mostrar A hora certa de te amar Já fui amando Eu sei que a gente só viveu Por uns poucos dias Por uns poucos dias O que eu tinha Não existe afinidade Entre nós dois Fui apresado Prendi Prendi Precipitei Sem saber que estava errando Nem esperei você mostrar A hora certa de te amar Já fui amando Já fui amando